E minha gente, prometo aparecer mais aqui pra vocês, esses dias eu tava viajando e aí eu adoeci também, então Ficou bem, fiquei mais off, mas aí agora eu tô em casa, na verdade eu vim pra casa de manhã Cheguei da viagem, fui lá em casa organizar umas coisas e vim pra casa de manhã dormir aqui pra não dormir sozinha com o Jorge Mas amanhã eu tô em casa, que eu tenho mais coisas para organizar, mas vou voltar a ficar aqui conversando com vocês Vou ficar mais atenta aqui com vocês também É isso, vim dormir com manhã, vou dormir agora, descansar porque aproveitar que o menino dormiu, vou dormir junto Esses dias vocês acreditam que eu já vou fazer a reunião, a primeira reunião Porque eu quero fazer muitas reuniões e deixar tudo, todo mundo que vai organizar a par de tudo E fazer a primeira reunião do aninho de Jorge, que eu vou fazer E aí eu vou fazer umas ideias Mas amanhã vai ter essa reunião Amanhã vai ter essa primeira reunião e tô ansiosa Essa semana vai ser bem cheia de coisa Cheia de coisa porque tem a nutricionista de Jorge Tem pediatra, então seis meses tá chegando e junto com ele um bocado de coisa entrou Bom dia